Fala galera, quem tá falando aqui é o Leonardo, beleza? Então, hoje eu vou explicar uma situação que muitas pessoas têm dúvida de como fazer o que acontece, por exemplo, no Netflix que a gente assiste seriado aqui no Netflix, então o próprio programa ele te facilita pra você assistir de onde você parou, entendeu? Todos os episódios que você assiste, você já consegue ver ali e é organizado e aí o problema é, isso você não consegue fazer no Now da NET então, o que você poderia fazer no Now da NET pra você se organizar de uma maneira pra que você consiga ver os programas que você tá assistindo de onde você parou? Então eu vou explicar nesse vídeo aqui, o que você poderia, digamos assim improvisadamente fazer, o que a gente consegue fazer no Netflix, no Now Então, onde a gente poderia entrar aqui no programa da NET pra gente conseguir deixar salvos os programas, como a gente poderia fazer isso? Então, vamos entrar no Now Então, já no Now, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui Vou entrar Em programas de TV Vou botar todos os filmes aqui É, vamos supor que eu quisesse ver o bom dinossauro, certo? Você vai aqui Você pode incluir os filmes que você quer nos favoritos Aonde? Ali no canto inferior, onde eu tô selecionando, tem escrito adicionar na minha lista Então, o que acontece é o seguinte Quando você tá assistindo um filme E você quer continuar a ver depois Você tem que apertar no Stop No filme Depois, quando você clicar no filme novamente Você pode continuar vendo o filme de onde você parou Né? Você pode adicionar na sua lista Vou clicar aqui Adicionar A minha lista Certo? Aí, no caso, eu vou explicar onde Onde fica essa lista De favoritos no Now Você entra no Vou voltar tudo aqui pra poder explicar Então, na primeira opção, quando você abre o Now Você descendo tudo aqui Você vai na opção Meus vídeos Favoritos Então, tudo que você tá assistindo Que você quer continuar a ver depois Vou tentar achar o O que tava ali agora O Bom Dinossauro Tá vendo? O filme tá adicionado na minha lista aqui De favoritos Mas eu vou dar um exemplo melhor Num seriado que eu tô assistindo Que seria The Walking Dead Só que eu Como eu faço no caso do seriado? Quando eu Sempre quando eu vou parar de ver o seriado Eu adiciono a minha lista de favoritos No episódio que eu parei E apago o outro que eu tava assistindo Então, eu vou sempre assistir O último episódio Peraí, deixa eu ver se Ele tá de onde eu parei Ah lá, tá vendo? Se você para no pedaço do filme Vai aparecer a opção de assistir De onde parou Certo? Então, você pode fazer isso Pra continuar assistindo Se você estiver vendo o seriado Principalmente o seriado, né? Que são vários episódios E você Para em um E aí Como é que eu faço pra lembrar O que eu parei? É simples Você Todo episódio que você Parou Você adiciona a sua lista De favoritos Certo? E quando você for assistir Você vai onde eu ensinei Ele Nos favoritos E continua de onde parou Aí quando você for Ah, eu quero parar no décimo Então, você Apaga o anterior Que você tava vendo Salva o último Episódio onde você parou E é tranquilo de assistir tudo Beleza? Então, é isso, gente Espero ter ajudado aí Pra quem gosta de seriado E no Now Você não tem a opção Que tem no Netflix Né? E você assistiu onde parou Mas você tem como Dar um jeitinho De botar nos favoritos E continuar de onde parou Beleza? Então, é isso, gente Falou Um abraço Leonardo Albergaria